Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Olha gente, que é a arara voando. Não vai dar para ver, eu acho, porque está nublado. Já choveu já hoje. Olha gente, eu vou mostrar para vocês aqui o pé de quiabo de metro que o marido plantou. Ele plantou aqui, plantou uma cimentinha lá na roça também, mas só que não nasceu. Olha aí o daqui nasceu, como já está crescendo. Aí ele colocou essa vara aqui para ele estar enramando. Aí colocou essa estaca aqui e um arame para quando ele chegar aqui as ramas, daí ele vai enramar. Vai subindo e enramando aqui no arame. Ali tem um pé de tomate, mas tomate aqui não dá. Olha, não sei qual é o segredo. Ele flora, bota, fica bonito, mas daí a pouco começa a ficar preto no fundo, sabe? E aqui tem o pé de quiabo aqui. aqui, gente, ele plantou quiabo também aqui no quintal de casa. Só que nasceu feinho. Até ele cercou aqui, para ver se as galinhas não vinham, mas nem adiantou. A terra aqui está fraca, eu acho. Mas lá na roça já tem quiabo plantado. Olha como nasceu feinho. Olha aqui. Mas lá na roça tem quiabo plantado, a gente plantou lá também. Olha isso aqui, pessoal, o pé de pimenta, como está carregadinho. Isso aqui é pimenta malagueta, gente. Daí a gente apanha elas, olha só. Aí coloca numa garrafa com vinagre. Ou então, se quiser, pega elas, aí bate no liquidificador com o vinagre. Fica uma delícia. Aqui também tem o pézinho de capim santo. Lá atrás eu também plantei um pé. Está bem bonito. Né? E é isso aí, gente. Olha, pessoal, meus pezinhos de onze horas que eu plantei aqui, ó. Ó. Está tudo cheio de botão, eles. Já tem um matinho aqui. Aí mais tarde eles abrem os botão. Olha para aqui. Que lindo que está. Aí daqui a pouco, quando ela abrir, eu vou mostrar aqui para vocês. Que coisa mais linda. Plantei mais aqui fora, ó. E está cheio de botão elas. Olha, pessoal, ela já floriu, olha. Estava fechado ainda agora. Olha agora como que está. Olha isso aqui, gente. Olha para isso. Que coisa linda. Coisa mais fofa, né? Não dá alegria uma coisa dessa? Olha, gente. E a minha outra de lá, da vasilha, também abriu. Olha essa lindezinha, gente. Olha que coisinha fofa. Daqui, ó. Daqui, ó. Desses pezinhos que eu plantei, ó. Como está lindinha. Eu amo essas coisas. Olha que coisinha linda. Da mamãe. Olha que botão. Essa daqui flora, mas já morreu, já morreu essa. Vamos lá. Lindo. Amém. Amém.